Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como excluir, como remover um cartão virtual do PagBank. Você que tem o seu cartão virtual do PagBank, mas deseja excluir ele, é possível fazer isso pelo aplicativo, é bem simples, bem fácil. Você exclui, você remove o seu cartão virtual do PagBank e vai estar impossibilitado de fazer compras online com esse cartão. Aí depois caso você queira criar um novo cartão virtual, você pode criar a hora que você quiser. Então vamos lá, eu vou explicar aqui como fazer para excluir, como remover um cartão virtual do PagBank. Você vai abrir aí o aplicativo do PagBank, deixa eu entrar aqui na minha conta do PagBank, eu vou abrir o app aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do PagBank, eu estou aqui na página inicial, estou na minha conta e aqui na página inicial do aplicativo, para me excluir o cartão virtual, aqui na página inicial do app eu vou selecionar a opção cartões aqui, eu clico aqui em cartões, vai abrir aqui essa página com os meus cartões e eu vou selecionar aqui o cartão virtual que eu quero excluir, no meu caso aqui é um cartão de crédito virtual, eu vou selecionar aqui o cartão de crédito virtual, caso você queira excluir um cartão de débito virtual, você seleciona aí, no meu caso aqui é um cartão de crédito mesmo, vou clicar aqui no cartão que eu quero remover, vai abrir aqui essa opção mostrando o limite, aí eu vou selecionar aqui ó, mais opções, eu clico aqui em mais opções e vai abrir essa página aqui, aí eu vou selecionar aqui ó, cartão virtual, eu clico aqui em cartão virtual e vai abrir aqui essa página com os dados do cartão e para mim excluir esse cartão, basta eu clicar aqui ó, excluir cartão e abrindo aqui ó, tem certeza que deseja excluir o cartão virtual, basta selecionar excluir, eu não quero excluir esse cartão agora, mas é só você fazer isso, seleciona excluir que você remove, você exclui o seu cartão virtual do PagBank, um processo bem simples, bem fácil, e depois como eu já disse, se você quiser criar um novo, você cria a hora que você quiser. Então é só essa dica por hoje, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!